Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações para você não perder nada aqui do canal. Hoje temos provador da Riachuelo, gente! Vou falar uma coisa para vocês. O provador da Riachuelo está topzera, está muito bonito, tá? A Riachuelo, mais uma vez, me surpreendendo, né? Trazendo looks bem lindinhos. Inclusive alguns que dá para vocês usarem aí nas festas de final de ano de vocês. Você já escolheu seu look aí do Natal, do Ano Novo, como está a programação para as festas de final de ano? Contem tudo para mim, não me escondam nada, tá? Hoje, então, bora de provador de Riachuelo com os looks que eu encontrei por lá, né? PP, tá, gente? Para quem sempre perguntou, eu uso PP, tá bom? PP, 34, às vezes eu não gravo na Riachuelo porque eu não acho PP. Eu acho que vem pouca quantidade de PP, sabe? Mas deu tudo certo e dessa vez consegui gravar provador. Então, bora lá. Primeiro look aqui no provador da Riachuelo. Gente, olha esse vestido da Minnie... Ah, não. Da Minnie e do Mickey, eu não aguentei. Tive que pegar para provar. Bem menininha, né? Mas eu achei ele muito fofo. É um vestido assim, mais ali, né? Infanto, juvenil. Mas eu gostei. Eu gostei. Resolvi trazer para vocês, tá, gente? Eu gosto da Minnie, gosto do Mickey. Acho super personagem, super fofo. Mas sim, o vestido fica mais infantilizado. Não tem como a gente tirar, né, essa... Tirar isso do vestido, tá? É isso. Ele fica mais infantilizado mesmo. Não tem jeito. Ele está R$159,90 aqui na Riachuelo. Vou trazer ele aqui inteiro para vocês verem. Nem a luz aqui não está tão boa. A luz ali é muito melhor. Mas eu trago aqui para vocês verem uma outra parte também, tá? A porta aqui deu... Ficou fazendo barulho. Mas ele é fofo. Ó, ele é bonito. Ele é estampado. Mas tem o Mickey e a Minnie. Se você quer passar aí uma mensagem de mais credibilidade, essas coisas, né? De mais seriedade. Não é um vestido que você, né, escolheria para usar. Mas ele é bonito. Ele é bonitinho. É, como eu sou bem romântica e eu gosto dessas coisas, então... Eu resolvi trazer porque eu achei lindão. O que vocês acharam? Concordam comigo? Discordam? O que vocês acham? Bom, aqui temos um conjunto. Gente, a blusa PP está gigante para mim. Eu estou chocada. Estou chocada passada. Temos um conjunto de mesma estampa. De uma saia longa. Olha que linda. Eu achei bem bonita a saia. Aqui dá para ver bem a cor. É laranja com rosa. Eu achei ela bem bonita. Ela tem um tomzinho um pouquinho mais suave do que está aparecendo na câmera, tá? Mas eu achei ela bem linda. A saia está R$139. E a blusa está sem preço. Mas a blusa, para mim, não daria. Porque ficou muito grande. Olha isso aqui. Ficou gigante. Não daria para mim de jeito, maneira. Ó. Exatamente por ter ficado muito grande mesmo, tá? Mas eu gostei. E eu com a minha papete, né? Firme e forte. Eu sigo com a papete aqui. Olha lá para vocês verem que bonita. Olha para você ver. Olha para você ver que bonita. Mas ela ficou bonita mesmo, ó. A saia é linda. Só a blusa ficou um pouco grande para mim. Mas assim, olhando aqui de longe, vocês não conseguem perceber que a blusa está muito grande para mim, né? Ela está bem acenturadinha aqui. Olhando de longe, não dá nem para reparar. Nem para botar reparo que está tão grande, né, gente? Mas, ó. Eu gostei. E sim, eu estou de papete. Me julguem. Cadê as pessoas que odeiam papete? Me chamam. Ó. Bonita. Estampa bonita, tudo bonita. Pena que a parte de cima ficou grande para mim. Olha que linda. Essa saia, gente, o que está acontecendo? Ela está larga para mim. Mas eu quero segurar ela aqui para mostrar para vocês como fica lindo. Esse conjunto, ela está no verde oliva. Essa blusa está R$69,90. E a saia está R$139,90, ó. Está muito linda. Tem um fiozinho puxado aqui. Mas não foi eu não, viu? Ó. Ela fica maravilhosa. Está maravilhosa. Tipo assim, e a blusa, ela é linda atrás. Ela está R$69,90. Deixa eu mostrar para vocês aqui como ela é atrás. Espera aí. Ó. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Porque eu não consigo mostrar assim, né? Desse jeito aqui que eu estou. Eu não consigo mostrar. Mas ela é muito bonita, né? A blusa eu estou apaixonada. E achei o preço super ok. E a saia também é bem bonita, mas está larga para mim. E aí eu não consigo mostrar assim a beleza real deste look para vocês, né? Mas eu vou tentar. Ó, eu vou pegar aqui. Vou dar uma segurada atrás. Para vocês verem como ficaria esse look na vida real, tá? Ó, ali tem um negócio de etiqueta e tal. Mas olha que lindo que ele ficaria. Ó. Eu gostei bastante dessa combinação. Um look monocromático, né, Mouris? Um look monocromático. Ó. Conta para mim o que vocês acharam. Eu gostei muito, tá? Dessa combinação. De verde e tal. Apesar de nem estar na minha paleta nem nada. Mas eu gostei bastante. Eu estou de papete. Poderia ser uma sandalinha vermelha. Que ia ficar bem mais bonito. Mas está tendo papete hoje. Um vestidinho. Agora a gente tem um vestidinho aqui na Riachuelo. E olha só, gente. Que estampa maravilhosa. De cajuzinho. Com coqueiros e araras. Linda a estampa. Eu gostei bastante. Achei bem bonita. Ó. Olha essa arara. Que coisa mais linda na estampa. Bem bonita, sim. Não ficou excelente para mim. Achei que não ficou legal, tá? Ele está 139. E é um vestido longo. Ó, atrás como ele é. Ele é bem bonito atrás. Mas eu não gostei, tá? Eu não usaria. A primeira vez. Ó, o primeiro momento que eu vi ele. Eu achei que eu ia amar muito. Mas eu não sei explicar por que motivos. Por que cargas d'água. Eu não gostei. Ele tem uma fenda aqui, ó. Estão vendo? Aqui está bem ruim de luz. Aqui nessa parte. Mas eu venho aqui mais para mostrar eu inteira para vocês, assim, tá? Para mostrar mais detalhes. Eu vou aqui nessa parte. Conta para mim o que vocês acharam. Não curti. Passo fácil. 139,90. E aí? Vocês gostaram? Usariam? Achei bonita a alça, né? De corda. Diferente. As costas também bem bonitas. Mas o caimento dele não me agradou. Olha a de conjuntinho. Gente, eu amei esse conjunto. Olha que lindo. Shorts bem acenturadinho. Olha como fica elegante. É que eu estou de papete. Me julguem. Claro, gente. Outro sapato cairia melhor aqui do que essa papete. Eu vou ter que confessar. Mas a papete também dá certo, tá bom? Sinto muito desapontar vocês. Mas a papete também dá certo. Olha que lindo. Blusinha e short, ó. Olha que lindo esse shortinho. Ele lembra alfaiataria, né? Não é uma alfaiataria, né? Mas lembra, ó. Tá vendo como fica bem mais arrumado? Fica um look muito mais bonitinho, assim? De você mudar o tecido, mudar o corte. Você vê o caimento. Olha como fica legal, gente. Eu amei esse look. Olha isso, como tá muito lindo, muito lindo mesmo. Olha, eu usaria super, viu? Queria até levar. Ó, o short tá R$99,00 e a blusa está R$69,00, tá bom? E o preço também bem legal, né? Claro que não é. Provavelmente é um poliéster isso aqui, tá? Não é um tecido nobre nem nada disso. Até porque o preço tá bem bacana. Eu tô de papete. Não desvalorizem uma papete, por favor. Claro que a gente pode trocar aqui, colocar outro sapato. Até um tênisinho branco. Daria super certo. Ou rosinha, né? Combinando aqui com as cores do conjunto. Mas eu amei, cara. Acho que esse é o look favorito até agora. Prontinho. Olha isso, gente. Olha que lindinha essa blusa. Ela tá R$79,00, tá? Eu vou falar logo o preço pra vocês. Olha que blusinha linda. Olha a alcinha de cordinha. E combinei com uma calça preta, que também tem essa cordinha. Que aí combina aqui, né, meninas? Tudo bom? Ó, é uma pantacor bem bonita. Ó, tem esse detalhezinho. Aqui ela tá R$100,00... Não, ela tá R$99,00. R$99,00 a calça. Falta só um bolsinho nela, né? Mas ela tá R$99,00. E a blusinha R$79,00. Vou mostrar aqui de corpo inteiro pra vocês. Um look preto. Nada básico, porque ele tá bem bonito. Ele tá, assim, um caimento bem legal. Não é um look que tá... Ai, meu Deus, que look preto nada a ver. Não é um look preto muito bonito, tá? E aí você pode colocar um pontinho de cor no pé. Tanto tênis branco, como sandália. Eu colocaria a minha vermelha. Mas é como eu já tô de papete. Eu tô ficando de papete. Pra vocês verem que looks... Existem looks possíveis com papete também, tá? Olha isso. Isso aqui chama conforto, meu bem. Porque aqui você tá super confortável. Tá com o tecidinho, né, mais arrumadinho aqui na parte de cima. E coloca uma papete. Fica confortável e ainda assim arrumada. Fala sério, gente. Gostei muito. Conta pra mim o que vocês acharam desse lookinho. Se vocês gostam dessa opção. Ó. Tudo sempre eu coloco por dentro, gente. As roupas, quando você coloca ela por dentro, ela fica mais elegante, tá? Quando você coloca por dentro da calça, por dentro do shorts, da saia. Fica mais elegante. Eu vou tirar e vou mostrar pra vocês se eu tivesse deixado por cima. Ah, e não dá pra usar? Dá. Dá também. Mas vocês concordam que muda totalmente o caimento, ó. Muda, não é verdade? Então eu prefiro sempre por dentro da calça. Então é isso, meus amores. Mais um provador finalizado com sucesso. Dessa vez na Riachuelo. Tava faltando Riachuelo por aqui, né, gente? A gente passou uns dias aí sem Riachuelo. Porque eu não tinha achado roupas PP na Riachuelo. Mas assunto resolvido. Consegui achar PP. Trouxe um look bem diferente pra vocês. Muito conjunto. Muita estampa, né? Claro que a gente tem looks lisos aí também. Mas bastante estampa diferente. Bastante conjunto. Eu amei esse provador. E eu quero saber o que vocês acharam do provador de hoje, tá? Conta tudo pra mim. Não me esconda nada. Que eu quero saber a opinião de vocês sobre os looks, né? Sobre esse provador em, assim, como um todo. E também sobre os looks de vocês para as festas de final de ano, viu? Tô curiosa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Um beijo bem grande. E até o próximo vídeo. Tchau!